Oi, meu nome é Adriana Bezerra, seja muito bem-vindo à Casa Drica, que eu compartilho dicas de reciclagem, faça você mesmo, macinaria madura, artesanato como macrame e outro. O vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que eu fiz uma cúpula de luminária pendente, utilizando apenas bastidores, corda de cinzal e palito, que é pra fazer a estrutura da base da luminária. Super fácil, econômica e dá pra qualquer pessoa fazer. Gosto de compartilhar essas dicas de decoração, faça você mesmo, organização, de uma maneira mais acessível, de uma maneira que dá pra você mesmo fazer. Gostando bem pouquinho, ok? Mas antes da gente começar, eu te peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, é a primeira vez que você está aqui neste canal, veja outros vídeos. Se você gostar, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva, isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do canal, ok? Queria falar sobre a respeito de uma pergunta que me fizeram. Ah, você tem muito tempo para fazer isso, você tem muito tempo para organizar sua casa, você tem muito tempo para... Você é muito criativa. Na verdade, eu acredito que todos nós temos tempo, todos nós fazemos nosso tempo, todos nós temos um pouco de criatividade. Basta ir praticando e exercer. A questão de decoração da casa é algo muito particular e o que eu compartilho aqui é o quê? Tentar inspirar outras pessoas, tentar passar para outras pessoas, que sim, é possível a gente ir organizando, decorando de forma econômica e fazendo as suas próprias coisas. Claro que a vontade de fazer tudo de uma vez é grande, mas cadê o capital? Então, tem que ser com calma, foco. Qual é o cômodo mais importante que eu devo fazer agora? E vá pensando que vai aparecendo uma forma de você ir se organizando de acordo com o seu bolso, ok? Então, vamos lá, espero muito que você goste. Tchau, tchau. 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 Can't speak in my mind Oh 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 Baby you'll give me Ice and fire You're chilling when the rain Guess I'm gonna put a flag Baby you'll give me Good night eyes You'll whip up my appetite Don't leave me in line dry Baby you'll give me Good night Baby I'll give you five You're chilling when the rain You're some kind of butterfly Baby you'll give me Good night eyes You'll whip up my appetite Don't leave me here high and dry Oh Tchau. 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 É isso, gente. O ano está começando. Então, é a época de você se organizar, de já estar com a agenda organizada, de objetivo, de ideias. E o que eu tiver de novidade, de dica, vou tentar trazer para vocês. E espero que vocês também consigam ir fazendo isso, se organizando e realizando os objetivos de vocês. Ok? Que seja um ano de muita luz e de muitas bênçãos. Fica meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.